Olá, Thaís Silva por aqui. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero conversar com você sobre a importância de estudar redação. Vamos lá? Então, pessoal, hoje eu queria falar com vocês sobre a importância de estudar redação. Então, diversos concursos estão explorando a redação, como o concurso do MPMG, que eu vou até mostrar aqui para vocês. Eu acho muito importante a gente focar no estudo da redação. E muitas pessoas negligenciam esse estudo. E isso afeta muito o processo de aprovação, porque quando a gente precisa dar nota lá na redação, ela está lá embaixo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Essa aqui é a análise que eu fiz já do edital do MP. Já tem vídeo no canal, não vou entrar nisso. Eu só quero mostrar para vocês aqui de forma específica sobre a prova discursiva. A discursiva do MP vai ser uma redação do tipo dissertativa sobre tema de atualidades. Essa redação que está sendo explorada no MP, ela vem em inúmeros outros concursos. É muito usual vir uma redação tipo dissertativo. Então, normalmente ela vem sendo chamada de discursiva, com o tipo redação do tipo dissertativa. Em alguns editais, ela já vem sendo chamada só de redação. E lá na especificação vem do tipo dissertativa argumentativa. E aqui os temas são variáveis. Nesse caso do MP que eu estou mostrando, o tema é atualidade. Mas existem outros editais que vão exigir de você outras questões. Para o MP, vale 20 pontos. Em alguns lugares, em alguns órgãos, na verdade, a redação vale 10, em outros vale 30, pode valer até mais. E a redação é o que a gente chama de diferencial. Quando a gente tem uma boa nota na redação, a gente pode ficar muito bem colocado. E em contrapartida, quando a gente vai mal na redação, mesmo que a nota da objetiva seja muito boa, a tendência é que a nota depois da discursiva não sendo tão boa, deixa a gente mal classificado. É como se isso aqui fosse de fato o que você precisa para ter aquela cerejinha que falta para se manter entre os melhores classificados. Não adianta nada, infelizmente, ter uma nota muito boa na objetiva e cair na discursiva. Porque dependendo do valor da discursiva, isso pode afetar muito a sua classificação. Às vezes a gente tem discursivas que valem metade do que vale a prova objetiva. E se você vai mal, as pessoas que não foram tão bem na objetiva, mas foram bem na discursiva, conseguem te passar. Por isso que eu sempre falo, e eu resolvi trazer esse vídeo hoje, para falar sobre a importância de estudar redação. Mais uma vez, repito, eu estou tomando aqui como exemplo o edital do MPMG. Mas isso serve para qualquer concurso. Você que está estudando para um concurso e que tem redação, eu sei que às vezes dá medo. Muita gente fica com medo. E o melhor é estudar. E talvez você me pergunte, Thais, mas como estudar redação? Pessoal, para estudar redação, a primeira coisa que a gente tem que entender é qual é a estrutura do texto. Às vezes a gente tem muita restrição com a redação, porque a gente de fato não entende como é que ela se configura, como é que ela se estrutura, são quantos parágrafos, o que é considerado um parágrafo, quais são as gafes que normalmente o candidato comete que a gente não pode cometer, quais são aqueles conectores, as conjunções que vão nos ajudar a articular um texto para que ele seja coerente e também coeso. E isso tudo é uma matéria. Muita gente acha que tem que estudar só para a prova objetiva. Tem que estudar o português, tem que estudar a matemática, tem que estudar o raciocínio lógico, o direito. Então o pessoal fica todo o estudo na prova objetiva, mas esquece que a discursiva precisa sim de destaque. E a discursiva precisa primeiro ser estudada na sua estrutura para que só depois você possa treinar. Porque quando você treina, quando você escreve, você escreve a partir dos ensinamentos que você teve dessa matéria. Negligenciar o estudo da redação quer dizer perder muitos pontos e às vezes pontos até de graça, que você não precisaria perder se você focasse primeiro no estudo de redação. Pensando nisso, eu conversei com uma professora de português, que é a professora Cássia. É uma professora de cursinhos, é uma professora muito conhecida lá no DF e eu resolvi trazer para vocês essa indicação do curso dela. O curso no valor de R$ 49,00, eu achei interessante porque é um valor que cabe, que atende o bolso de muita gente, não é um valor exorbitante. E aqui eu achei interessante que a professora Cássia, ela está tratando exatamente do que você precisa, inclusive de coisas que eu sempre indico para os meus mentorantes. Tem que estudar como apresentar sua redação, tem toda uma parte estética que tem que ser seguida, tem que entender qual que é a estrutura da redação. Então, se é um parágrafo de introdução, dois de desenvolvimento, três, um de conclusão, existe essa questão de um parágrafo não poder ser maior do que o outro, como que isso funciona na prática? Como que você vai desenvolvendo as ideias? Como que você introduz? Mas como você fecha? Isso é importante para conseguir estruturar uma redação. E no curso da professora Cássia tem isso. Além disso, como estruturar os seus parágrafos? Às vezes as pessoas acham que os parágrafos são descolados, eles são soltos, e não. Existe uma articulação de ideias dentro do próprio parágrafo, e isso é importante. E ela vai focar nos tipos textuais, dissertativo argumentativo e expositivo. O dissertativo argumentativo é o que mais cai em prova de concurso. Disparado é o que mais cai em prova de concurso. E se você observar nos editais que você faz, você vai perceber que um dos critérios de cobrança, e que você pode perder ponto, é na coerência e na coesão. É por isso que aqui ela resolveu até destacar para você. Cássia é uma professora que trabalha há anos, trabalhando com português, com redação, cursinho preparatório presencial e online. E ela montou esse curso aqui, que é um curso objetivo e direto, para te ensinar a estudar redação. Então não é um curso que vai encher linguiça, que vai ter muito conteúdo extenso, extenso, extenso. Não, ela está focando no que você precisa, para que você possa, após fechar esse curso aqui, conseguir estruturar uma redação. Sabe como estrutura um parágrafo? Como você constrói esse parágrafo? Como te ajudar a criar algumas ideias? O que é que você não pode fazer, que você pode ser penalizado? Então isso tudo você vai ter no curso dela. A Cássia, que tem até algumas informações, ela é formada em letras, portuguesa e inglês, desde 2012. Aí aqui ela fala um pouquinho do amor dela, pela língua portuguesa. Eu não vou me ater aqui, porque depois você pode procurar. Mas é interessante e é legal. Estou fazendo essa indicação, porque eu achei com um valor bem acessível. Pode pagar em cinco vezes de R$10. Então assim, eu acho que isso não aperta, né? Eu não sei a realidade de cada um, mas eu resolvi fazer a indicação para você, que às vezes já fez outras provas, que tem redação, e você foi penalizado, porque não sabe estruturar bem. E é uma realidade. Eu percebo muita gente, que às vezes não sabe escrever, mas não sabe escrever, porque não entende qual que é a organização, a estrutura, o que é que tem que estar escrito. Então eu acho que esse curso aqui é para começar a te dar um pontapé, para você começar a entender bem como que funciona esse processo e para você começar a treinar. Eu gostaria de reforçar que esse curso é específico de redação. Não é um curso de português. É um curso de redação e inclui essa parte da matéria, do conteúdo. Não tem correção. Eu gosto de deixar muito claro, porque depois a pessoa compra achando que é uma coisa e é outra. Não tem correção. Esse aqui é um curso para te ensinar a aprender redação. E lógico que depois, você pode entrar em contato com a professora, se você gostar, para combinar um pacote de correção. Mas isso à parte. Esse valor aqui de R$ 49,00, é de um curso de redação, que eu estou fazendo a indicação para vocês. O link para vocês adquirirem vai estar aqui embaixo. Se você clicar no link, você vai entrar nessa página, vai poder ler aqui tudo com calma para você tomar sua decisão. Quando clicar aqui em comprar, você vai ser direcionado lá para a página do checkout. Vai ver as opções de parcelamento, as formas de pagamento. Está tudo lá. Então, isso aqui é uma indicação que eu faço para vocês, porque eu já vi concurseiro desistindo de fazer prova porque tem redação. E eu entendo que a gente não tem que desistir. Muito pelo contrário. A gente tem que encarar, a gente tem que entender e a gente tem que conseguir avançar. Então, essa é a minha dica de hoje para você. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe esse vídeo com outros concurseiros que você conhece, que às vezes têm medo da redação. E não se esqueça, se for comprar, o link está aqui embaixo na descrição. E não se esqueça, o link está aqui embaixo na descrição.